Rapazes, o nosso amigo T-Bird não estará aqui. Ele teve um caso simples de morte. Sentem-se. Bom, bom, bom. A noite do diabo está de volta. Achei que podíamos nos divertir, incendiar um pouco e ter algum lucro. Eu gosto das luzes. O problema é que já foi feito antes. Entendem o que eu digo? Não é a razão para parar. Errado. É essa a melhor razão. A única razão para parar. Então, eu tive uma ideia. Uma ideia atrai outras, semelhantes. A ideia se expande. A ideia se transforma numa instituição. Qual foi a ideia? É isso que está me incomodando, rapazes. E eu digo que quando pensava nessa ideia, ela me fazia sorrir. Sabem, companheiros? A cobiça é para amadores. Exordens, caos, anarquia. É isso que é divertido. E a noite do diabo? E daí? Eu comecei o primeiro incêndio nessa droga de cidade. Num instante, todos estavam me imitando. Sabem o que existe agora? Cartões. Cartões da noite do diabo. Não é uma gracinha. Bem, a ideia se tornou uma instituição, rapazes. É. É hora de mudar. Não quer mais botar fogo pela cidade toda, é? Não. Eu quero fazer um fogo tão grande que os deuses vão nos ver de novo. É isso que eu estou querendo. O que eu quero é que vocês, rapazes, possam me olhar de novo e dizer... Agora é que estamos nos divertindo. É isso! Ei, você, qual é o seu nome? Não está sentido? Eu me sinto como uma minhoca num anzol. Sentindo como uma minhoca num anzol. Ah, cara, a sua mãe deve estar bem orgulhosa de você. Como essa coisa entrou aqui? Cavalheiro! Me deixe sair! Eu quero ir! Eu quero ir! Então é você. O vingador. O matador de matadores. Gostei da roupa. Mas da cara não sei, não. Eu só quero ir. Ah!